Sérgio Sete Câmara foi muito bem, mas aí tem um problema que é destruidor de sonhos. E é disso que a gente vai falar agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pedro Henrique Marum aqui. Ao meu lado, você está vendo na tela JP Nascimento. Bom, vamos falar claro da Fórmula E e do EP de Diria que aconteceu no fim de semana. Eu quero falar sobre algo que aconteceu no sábado, mais precisamente. E daqui vem o título, a chamada desse vídeo de hoje. Sérgio Sete Câmara vai muito bem. Quem assistiu a prova de sábado pode olhar com desconfiança. Mas no sábado ele ficou lá atrás, ele despencou na classificação. Mas, gente, a verdade é que quando você tem um carro que é ruim, conseguir um resultado muito positivo, o melhor resultado da sua equipe na temporada, vale muito mais, tem um peso muito maior do que um desempenho de fim de pelotão, que é o normal. A verdade é essa. O Sérgio Sete Câmara conseguiu brigar pelas primeiras posições na classificação da sexta-feira, ficou na segunda fila para a largada e terminou nos pontos depois de passar a corrida inteira na zona de pontos. É verdade, ele não marcou uma enormidade de pontos, mas com o nono lugar garantiu os primeiros tentos da equipe ERT na temporada. JP, é muito levando em consideração o que a equipe fez até aqui nesse ano, os desempenhos também do companheiro Dan Ticton. Mas aí, no fim das contas, a gente vê o quanto custa ter um carro ruim, né? A ERT destrói sonhos, porque empurra seus dois pilotos mais e mais para baixo a cada momento. É, a verdade é que o desempenho do Sérgio Sete Câmara até aqui nessa temporada de 2024, em três corridas disputadas, ele não condiz com a posição de chegada e com a posição do campeonato do brasileiro. E aqui, ninguém está puxando sardinha para o piloto do país na Fórmula E, mas a verdade é que ele vem fazendo um bom trabalho, sim. Assim, quarto lugar na classificação da primeira corrida da temporada, da primeira corrida dessa rodada dupla de Jiria, já foi algo muito surpreendente. E aí, a expectativa da ERT era de nem conseguir ficar no top 10 e ainda assim largando na segunda fila. Era muito difícil, porque é um carro que gasta muita energia, recupera muito pouco. Então, o que o piloto precisa fazer? Ele precisa tirar mais o pé do acelerador do que os seus concorrentes. Ele precisa frear mais forte do que os seus concorrentes. E aí, como você se segura numa posição de vantagem, se você não consegue acelerar tanto quanto aqueles que disputam as posições com você? Então, é um carro que não viabiliza grandes sonhos, não viabiliza grandes situações. E, como você disse, basta a gente olhar para as primeiras três corridas da temporada do Dan Tickton. Na primeira corrida na Cidade do México e na segunda corrida, que foi essa primeira de Jiria, ele não conseguiu terminar a menos de um minuto dos primeiros colocados. Um minuto. E, na terceira corrida, ele abandona antes da largada, antes da primeira volta, porque o carro não freava. O carro não tinha freios. E isso, a gente ainda pode somar o problema do Sérgio Sete Câmara na estreia na Cidade do México, em que, enquanto ele caminhava para o grid com o carro, teve uma explosão na parte de trás, ali onde fica situada a bateria, que, até agora, a ERT e a FIA não conseguiram determinar o que foi. O carro é uma bomba. É muito ruim. E esses dois pontos que ele fez na primeira corrida de Jiria são um milagre. O Sérgio Sete Câmara acabou ficando com o último lugar entre os que terminaram a corrida no sábado. Mas ter conseguido marcar algum ponto já é um baita feito. Como a Fórmula E oferece muitas oportunidades para as equipes e tipos de corrida muito diferentes, acredito, é uma opinião minha, que em algum momento do ano vai voltar a pontuar. Ou ele vai voltar, ou o Dentique não vai, até porque tem possibilidades de pack race, que aproximam os pilotos e, quem sabe, uma estilingada, um instint, um momento de sorte, um jogo circunstancial favoreça para a equipe voltar os pontos. Mas, JP, nesse momento é muito difícil imaginar a curto prazo essa equipe em condições normais, voltando a pontuar. Ou foi realmente a passagem de um cometa o que aconteceu na primeira corrida lá na Arábia Saudita? É muito difícil de imaginar, não sei que aconteça alguma punição grave, uma batida daquelas que a gente vê de vez em quando na Fórmula E. No ano passado a gente só foi ver isso em Roma, que modificou muito a classificação daquela corrida. E depois em Londres teve um engarrafamento bizarro, que também mudou a corrida inteira. Então, só numa circunstância bizarra dessa, para imaginar que isso vai acontecer de novo. Ou então com um grande desempenho, como ele teve na classificação de Diria. Largou em quarto, se defendeu a corrida toda, se segurou do jeito que pôde e conseguiu terminar em nono. A verdade é que é muito difícil levar esse carro aos pontos. E dois pontos, nesse caso, são muito importantes. Porque a RT não é a única equipe que a gente enxerga uma dificuldade absurda de pontuar na categoria. A Mahindra e a Abit Kupra passam pela mesma situação. Então, somar dois pontos no momento que você está batalhando por equipes que também não conseguem ir ao top 10, faz muita diferença. E pode ser que lá no final do campeonato, esses dois pontos decidam a posição da RT em relação a essas outras duas. O famoso capinar sentado, né? Tem que capinar sentado para conseguir marcar pontos nessas três equipes. É uma briga de foice no escuro. Mas a situação é essa. Você já sabe, o Grande Prêmio é a emissora oficial da Fórmula E no Brasil. E transmite ao vivo e com imagens todas as atividades da temporada 2024. Treinos livres, classificação, corrida em todas as etapas. Seja uma corrida, seja rodada dupla. Tem de tudo. Então, eu peço que você deixe o like aqui no vídeo. Deixe o like no canal. Compartilhe este vídeo dando o seu share. E também deixe o seu comentário. O seu engajamento é muito importante. A Fórmula E volta no dia 16 de março, justamente no Brasil, em São Paulo, no Complexo Esportivo Grande Otelo, lá no IMB. Valeu, pessoal? Um grande abraço e até mais. E aí